Vamos saber aí dos dados, né, dos casos registrados aqui em Três Lagos de Covid neste final de semana. Infelizmente, números altíssimos, né, mesmo, Israel, neste final de semana, sábado e domingo, muitos casos de Covid registrados aqui na cidade. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta segunda-feira. Olha só, Ana, no acumulado de sábado e domingo, mais de 400 casos confirmados aqui em Três Lagos, tá? Mas o que eu vou agora narrar aqui, relatar, noticiar para os nossos amigos, são o boletim, é do boletim que foi emitido no domingo, somente no domingo. 284 novos casos foram confirmados aqui em Três Lagos. Os números continuam altos, Viana. E, infelizmente, um novo óbito foi registrado também neste último domingo. É um homem de 59 anos de idade, apesar de ter esquema de vacinação completo, estava em dia com as vacinas. Ele tinha o quadro de hipertensão, imunossupressão, insuficiência renal aguda. Eram as comorbidades que ele apresentava e, infelizmente, não resistiu a essa doença. E é mais uma morte que entra para os dados de Três Lagos. O nosso pesar a toda a família desse homem de 59 anos. É triste, porque a gente pensa que a gente está avançando com a vacinação, buscando cada vez mais imunizar. E, ainda assim mesmo, essa doença ainda vem fazendo vítimas aqui na nossa cidade. Como eu disse no início da minha apresentação, no acumulado de sábado e domingo, mais de 400 casos confirmados. Somente no domingo, 284 casos foram confirmados. Outros números, outros dados que mostram essa realidade é a taxa de ocupação hospitalar. No hospital auxiliadora, a enfermaria pública tem uma pessoa, um caso suspeito, e três pessoas confirmadas. Na enfermaria privada, um caso confirmado. Na UTI pública, nove casos confirmados. E na UTI privada, um caso confirmado. Na Cacemes, a enfermaria, um caso confirmado. E na UTI, um caso suspeito e uma pessoa confirmada. Na UPA, que é a unidade de pronto atendimento, seis pessoas aguardam o resultado do exame. Então, são consideradas suspeitas. E três casos confirmados. O número da taxa de ocupação também é altíssimo. Na enfermaria, por exemplo, já é de 100%, assim como também na UTI. Números tristes que mostram que a Covid ainda está presente entre nós. Agora, Ana, o que eu andei percebendo neste final de semana, e eu vou até te fazer essa pergunta, para você e para as pessoas que estão em casa, parece que as pessoas já se conformaram em viver com a Covid, né? Tratam a Covid agora como se fosse apenas aí uma gripezinha. Porque a gente vê, sai nas ruas aí, vê aglomeração, vê bastante gente ainda sem máscara. Ou seja, já começam, já se acostumaram a conviver com a Covid. Ana?